Em meio à movimentação de torcedores para o jogo de hoje no Beira-Rio, o CEPER Sindicato realizou uma manifestação na capital gaúcha. A caminhada reuniu professores da rede estadual de ensino. Com bandeiras, o grupo desceu a avenida Borges de Medeiros, reivindicando mais investimentos na educação, mais verbas para a saúde e a qualificação da moradia e do transporte público. Dados apresentados por movimentos sociais apontam que nas duas últimas eleições brasileiras, 117 empresas gastaram aproximadamente 4 bilhões de reais no apoio a candidatos. Com o objetivo de pôr fim a influência de interesses econômicos nos pleitos, entidades organizaram em Porto Alegre uma plenária para iniciar uma mobilização em defesa de uma Assembleia Nacional Constituinte. Mudar a Constituição Federal e possibilitar uma reforma política eleitoral? Para o deputado estadual Raul Ponte, o Congresso Nacional não atende mais às expectativas da população. Com pouca legitimidade, com um quadro partidário extremamente pulverizado e sem legitimidade, sem representatividade social. Nós vivemos também um processo de crise, de desagregação nas instituições. Nessa plenária, se discute se os brasileiros querem ou não a instalação de uma Assembleia Constituinte, com representantes eleitos pelo povo. Não seja o Congresso fazendo as regras para si mesmo, mas uma Assembleia Nacional eleita para esse fim, que faça essa nova Constituição. Agora é evidente que, para que ela de fato possa expressar os interesses da população, é fundamental que a população esteja envolvida, esteja participando. Não adianta alguém querer aparecer na foto se não põe a cara. Se nós queremos que o povo brasileiro esteja lá com a cara expressa na nova Constituição e, portanto, vai ter que se envolver muito. Para João Pedro Stedley, líder do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, sem reforma política, não se faz modificações estruturais no país. Com o problema de moradia, de educação, a redução da jornada de trabalho, a reforma agrária, a reforma tributária. Não é possível ter uma aglutinação de forças sociais se a gente não tiver um parlamento que represente, de fato, os interesses do povo. O cartão vermelho, antiviolência doméstica, já pode ser encontrado nas prateleiras dos supermercados. O símbolo identifica a frente parlamentar dos homens pelo fim da violência contra as mulheres da Assembleia Legislativa. Esse cartão, que lembra aquele usado por árbitro de futebol, agora está nas embalagens do arroz orgânico produzido em assentamentos do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. A mensagem é tão clara quanto a expulsão de um jogador. Quem agride mulheres também é penalizado. Essa é uma violência que é muito calada. As mulheres têm muita dificuldade em se abrir. E quando elas se abrem, que a gente já faz... Eu trabalho muito com encontros com mulheres. Quando tu trabalha terapia com as mulheres, as mulheres que elas começam a querer falar dos seus problemas, primeiro elas choram. Começam a chorar para depois elas conseguirem falar. O cartão vermelho, antiviolência doméstica, que agora se estende ao meio rural, foi lançado durante um grenal. E por um grupo pioneiro no país, a Frente Parlamentar dos Homens, pelo fim da violência contra as mulheres, da Assembleia Legislativa Gaúcha. Nós queremos conversar com os homens. Se há uma mudança de cultura necessária, é com os homens que nós precisamos conversar sobre isso. Fizemos já várias ações no esporte, na cultura, com lideranças políticas e também de outros meios. E agora, esse grande movimento, que é o MST, o maior movimento de trabalhadores rurais da América Latina, aderiu também a esta luta. Milhares e milhares de pessoas, por certo, irão ver na embalagem do arroz orgânico esta marca do cartão vermelho pelo fim da violência contra as mulheres. E assista no próximo bloco. A arte da cutelaria no Acampamento Farrofil Extraordinário. A arte da cutelaria no Acampamento Farrofil Extraordinário. Obrigado.